Estou no centro, entre Deus e a história Sou aquele filho que mudou a história Aqui no centro a incoerência tem seu fundamento De ver os seus demônios e ser anjo é o bruxo e o amor Melodia Hipocrisia Sonoria Só me julguem Perversidade Sem talentos que eu puro mais Mas na verdade eu quero o mesmo que me deixe em paz Epidemia Hipocrisia Sem talentos que eu não me deixe em paz Meu coração Descobri Enfim Eu sou o nosso Eu sou o nosso Eu sou o nosso Eu sou 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 Hipocrisia Eu sou 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 Ação, coração Descobrir, enfim Não sou ação, não estou 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 Muito obrigado!